A comemoração do dia do trabalhador em Teoflotone foi com festa na Praça Tiradentes que teve início no domingo. Os esportistas deram a largada logo pela manhã. Só a corrida rústica reuniu cerca de mil participantes que percorreram as ruas da região central num trajeto de quase nove quilômetros, com direito a medalha e premiação em dinheiro. Mesmo quem não esteve entre os primeiros comemorou. E amo correr, amo correr porque correr é vida, correr te traz alegria, te dá ânimo de manhã. Eu trabalho até as duas da manhã, quando é cinco da manhã eu acordo e vou treinar. Não sou atleta de ponta, mas sou um amador que eu gosto de fazer, gosto de treinar, gosto de estar junto com a galera e isso me dá muita alegria. Aos 28 minutos de prova, lá vinha ele, o primeiro a cruzar a linha de chegada. O funcionário público e atleta amador, Nilson Moreno, de 45 anos. Bom, eu já tenho me preparado há alguns meses, né, porque eu participo de várias provas em Minas Gerais e fora também de Minas, em outros estados. E graças a Deus, hoje eu consegui o primeiro lugar aqui, apesar de estar gripado, mas quando Deus escolhe para vencer não tem quem nos derrota, né. E graças a Deus fui campeão aqui. A pequena Esther, de nove anos, achou tudo uma grande diversão e ainda fez questão de deixar um recado para os sedentários. Falei coisas com meu pai, eu vou correr. Meu pai falou para eu vir de qualquer jeito, eu falei, não, eu vim aqui de jeito para correr. Quem não se arriscou no esporte, estava na torcida. Estou esperando Maria Aparecida, ela é uma senhora de 55 anos, cabelinho branco, treina, ela faz os quilômetros, faz a volta na cidade em uma hora e dez, mais ou menos. Eu acho que é um exemplo e é um máximo, porque nós temos problema de diabetes. Eu não aguento correr e ela corre e faz essa quilometragem toda. O campeonato de sinuca foi um dos ambientes mais movimentados ao longo do dia. A disputa também valia premiação em dinheiro. Teve até recado para os adversários. Pode firmar o taque que o Leozinho de Atalé está aqui, viu. Mas foi à noite, com os shows de várias bandas, que a programação ferveu. O ambiente ficou pequeno. O auge das atividades foi nesta segunda-feira, 1º de maio, na Ateguis comemora, o Dia do Trabalhador. Mas desde ontem, domingo, várias atividades foram trazidas aqui para a praça, no centro de Teuflotone. E foram vários os tipos oferecidos, como cortes de cabelo, maquiagem, emissão de documentos, distribuição de mudas de plantas, espaço kids para a criançada, atendimentos e campanhas educativas de defesa dos trabalhadores. Alguns em parceria com a Defensoria Pública, o Sim de Comércio e a Câmara de Vereadores. Na Feira da Economia Solidária e nas barracas de comidas e bebidas, coisas bonitas e saborosas não faltaram. A Casa de Vidro, no centro da praça, promoveu um mutirão de saúde com inúmeros serviços à população. Hoje é para trazer o público mesmo, para poder identificar as comorbidades que eles têm, porque às vezes eles não aderem ao nosso serviço de PSF. E aí a gente está trazendo para eles aqui na praça, para eles terem a noção de como eles podem procurar o serviço e como eles vão ser atendidos no serviço. O trabalhador muitas vezes, na correria, ele não tem um tempo para conseguir buscar seu trabalho assistencial, seu atendimento na saúde. Para você ter uma ideia, até campanha de vacina nós estamos fazendo aqui, para que as pessoas possam participar, vir para cá, vacinar, atualizar o seu cartão. Então a Prefeitura está ofertando aos trabalhadores todas essas possibilidades. Olha, essa festa, ela é uma grande celebração. Celebração porque é o dia do trabalhador, é o dia em que os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade e da região têm para descansar e estarem com suas famílias. Por isso que a praça está aqui com uma programação muito extensa, com várias atividades. E o grande objetivo dessas atividades é justamente trazer alegria para todos nós. Como vocês estão vendo agora no Campeonato Sinuca, de manhã foi a corrida, 8 quilômetros, consegui fazer os 8KM na competição. E hoje tem vários shows, atrações, Sorocilva, show do Curinguinha, banda de rock, atendimento de saúde, atendimentos também assistenciais, enfim, a Prefeitura mobilizando a nossa cidade e a nossa região.